Alô pessoal, tamo junto aqui ó, aí, tamo em Maceió aqui com o forró do AGM. Tamo com esse ônibus aqui, oito por dois, bacana, isso aí é nós mesmo que fez aqui, eu mesmo. Então vamos sair daqui de Maceió, vamos para Arapiraca. Antes de tudo já vou falar dos nossos amigos aqui, parceiros do canal. Curtindo o som aqui do forró do AGM, pedido do canal, eles mesmo pediram. Tá aqui Virginia Lully, Mundo Encantado no 3, pessoal. Logo logo que já tá saindo o próximo CD dela, a filhada do Beto Carreiro tá aqui ó. E aqui essas músicas são músicas country, né, tem músicas também da Paula Fernandes, 16 músicas, e músicas country contando a história, tipo, o cowboy do, acho que o único herói brasileiro que eu conheço foi o nosso querido Salvador Dato Carreiro, né, que é, ela é a sobrinha dele, entendeu, criada, e ela canta as histórias, né, que ela é o tipo, o cowboy do Edroni e Natan. Todos esses, isso aqui é a música de raiz aqui, da TV Tarjubá, canta em cada canto, Edroni e Natan. E tá lá todo, todo esse pessoal, tem entrevista lá e programa lá da TV Tarjubá, tudo no canal Trapinhas Tube, minha amiga, minha amiga. Temos aqui também ó, Jesus Cigano e Rezinho, bacana também ó, um monte de raiz, sertaneiro de raiz top. Rezinho é o rei da bota, ele que faz as bota pra todos esses cantores aí. Esse sertaneiro de raiz aí, tudo beleza, a loja dele. Esse aqui é o nosso querido Eric Placidinho, tá aqui ó, bacana, mandou CD pra gente aqui também. São aqui do litoral de São Paulo, aqui, bacana, 10 músicas desse sertaneiro de raiz, né, umas das músicas que eu gosto também. E acho que vão ter participação, se eu não me engano, né, vão ter participação, é, as notícias são bem chegando, é, lá no, no CD da Virgínia Lully. E você vai ver tudo isso aí lá no Trapinhas Tube, que a Virgínia Lully tem em, o programa de, é, o programa dela são de entrevista, que ela é apresentadora, repórter, modelo, então tem tudo lá, Trapinhas Tube, pessoal. Então vamos saindo aqui ó, com o nosso lindo ônibus, esse aqui, eu mesmo confeccionei, achei essas fotos legais, falei, vamos lá, vamos fazer, né. Vamos ligar o bicho, estamos aqui nesse hotel, vamos simulando, saindo desse hotel, vamos lá para a Piraca, teve show aqui hoje. Pai, vamos saindo aí, vamos pegar aqui ó, passando um avião aqui, né. Uma forró do GM, vamos lá, vamos subindo lá para a Piraca, tá à esquerda aqui ó, ônibus lindo, hein, ficou, hein, ficou bacana esse ônibus, hein. Então é isso aí pessoal, o pessoal aqui, pediu, pediu o vídeo aqui, é muito fácil, se você é cantor aí, e a providencia, colocar suas músicas no palco MP3, ou palco MP3, ou sua música, esses dois, um desses dois você põe aí, desses sites aí de áudio aí, aí você coloca lá, manda para mim, e o resto eu me viro, se tiver umas músicas, umas músicas não, umas fotos com logo assim, já está mandando a foto lá você na praia lá, você tirando foto na frente do esperto, não tinha, tem que ser, foto assim ó, tipo assim, tipo pra lá, com logo, seu nome artístico, tá, de show, de CD, que você vai pôr no seu CD aí, se você não tem CD, vai fazer, você já tem, Caruaru, Aracaju, Recife, então, uma foto, precisa mandar dez fotos, né, uma foto já basta, entendeu, entendeu, eu coloquei essa daqui ó, e essa aqui da frente ó, tá vendo, que é a que tá no palco MP3, entendeu, já ficou legal, ruzão, top de rinha, entendeu, não tinha que ficar mandando muita foto, já, essa foto mais ou menos, não precisa daquela foto também, também, 3x4, porque você vai ter que esticar lá no ônibus, vai ficar, esquisito, né, tem que mandar essas fotos aí, então, aqui nós estamos com o nosso busão, parte de cima, top de rinha, temos aí que rodar mais de cento e pouco quilômetros, DVDzão aí, pessoal da banda aí, simulando, hein, pessoal, vambora, simulando, simulando, vambora, aí aqui a direita, isso daí, vambora, volta a máquina, isso daí, já vamos dar uma câmera, uma câmera drone aqui ó, logo de cara, pra gente começar a rodar, nosso busão aqui, lindo, 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 forró do GM, isso daí, Carlão Costa e forró do GM, direto, e a madrinha, e a nossa madrinha do canal, já foi adotada aqui, ela nos adotou, e eu adotei ela, e a nossa amiga Virgínia Lully, viu, nós estamos sempre aqui ó, mas não cobramos nada de ninguém também, viu, pessoal, nada, nada, não cobramos, só queremos que você se inscreva no canal, né, dá uma gravadinha, que eu tirei foto, né, se eu tirar uma foto, dá uma gravadinha, você se inscrevendo no canal, mas tudo bem, o resto é a gente, a gente se vira, né, e ir mandando palco, o resto, não precisa mandar muita informação, você fala ó, geralmente no palco tem lá, eu sou do Ceará, sou de Vitória, geralmente só isso, eu sou da cidade e tal, porque não adianta ter cidade muito do interior, não vai ter no mapa, esse mapa aqui é um mapa antigo, que é o Brasil total, mas é o único mapa que está funcionando, que nós temos aqui do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Sul e Sudeste, que tem lá o RBR, né, é um mapa mais acabado, mais arrumadão, mais ajeitado, que é o mapa pago, né, é um mapa com mais arquitetura, né, opa, segura aqui, até no caminhão de açúcar, então, é isso aí, é o açúcar, o dinheiro, segura aí, então, é sempre assim, pessoal, mandou aí, a gente aí, a gente em seguida, e faz o seu vídeo, mas não adianta, ficar lá, ficar mandando música, aquelas músicas que se gravam no celular, não adianta, não vou pôr aqui, que vai, vou ter que reprogramar, todo o meu programa aqui, para fazer o, o vídeo, né, porque senão não fica legal, porque é tudo conjunto aqui, o microfone, com o jogo lá, o game, e o simulador, e o, e o, e o, e o palco, né, tudo misturado, tudo junto, né, então, não adianta eu ficar, eu vou ter que reprogramar todo o programa, só por causa de você, não, então, você vai ter que entrar nos nossos padrões, você coloca aí, as músicas no palco, já é bom para você, e você vai, vai receber mais gente lá, né, vendo suas músicas, né, seu trabalho aí, além daqui, você vai ver lá, o pessoal lá, também vendo lá no palco, lá, sempre, o pessoal procura a música, vai lá no palco, ou no sua música, sabe, o cara quer baixar, né, vai lá no palco, com sua música também, entendeu, melhor para você, e para mim também, tá bonito o ônibus, que lindo o ônibus, que bacana, ó o do GM, isso aí, isso aí, nossos vídeos são vídeos curtos, de 10, 12, 15 minutos, vai cair explicando de pista aqui, dá um abraço ao pessoal do terceiro turno, que são os nossos amigos aqui no canal, estamos sempre aqui fazendo um congoio, e é nosso amigo Felipe Lopes, lá da TV Felipe Produções, tá sempre fazendo live aí, com a gente aí, e também é, a empresa que é, é uma família, é um pessoal tudo amigos aí, os amigos, todos juntos aí, e sempre, a gente sempre fazendo, fazendo novidades aí, né, sabendo do que está acontecendo de novo, no simulador, né, fazendo os ônibus, um ajudando o outro, o Jorge, os dois Jorge lá, o Edson, o Felipe, o Wesley, a seu Marcos, a turma toda, é muita gente, se eu falar, eu não gosto nem de falar não, porque às vezes eu esqueço de alguém, né, tem muita gente lá, muito bacana, Luiz, é toda a turma, toda a turma, tem o filho do Luiz, o Marcos, todo mundo lá, é, que é muita gente, então a gente, a gente fica meio perdi, então, melhor não falar muito o nome, senão você esquece de um, fala, pô, o cara falou o nome do outro, falou meu nome, então o cara considera mais o outro, tirar mais uma foto aqui, não, tá muito bonito, o Ano ficou muito bacana, é isso aí pessoal, e fotos limpas assim, que nem essa foto legal, foto limpa, só, só o nome do, 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 do cantor, bacana, tá, sem muita letra, sem muito negócio de show, de edital, sem muito telefone de contato, que, fica esquisito, né, vai ficar parecendo, uma propaganda, cartaz, né, então é, fica muito bonito o ônibus, assim, você mandando uma foto, assim, a maioria das fotos, é o mesmo que eu vou lá buscar, né, essa daqui, quando o cara, mandou a foto, eu já tinha achado a foto, lá no, no face, lá dele, lá, já tinha feito o ônibus, já, aí, ele mandou a foto, porque, se eu for ficar esperando, pessoal, aí o cara fica toda hora, ô, ô, eu falei meu vídeo, mas não mandou nada, então quando o cara manda, ela mandou só essas informações que eu preciso, deixa eu já, já põe do lado ali, pra me procurar, pesquisar, aí, não adianta o cara ir toda hora, ô, faz meu vídeo, aí eu já fiz o vídeo, ele tem um camaradinho, o vídeo, a careta já tá até pronta, ele veio mandar, mandar música pra careta, eu falei, pô, mas você já tá pronta, você tá me, faz eu parar aqui, pra ir procurar, lá, aí eu tenho que procurar, ouvir, vai ver, o vídeo tá pronto, eita, mas é, cada um, vamos embora, vamos embora, a rapiraca aí na frente, pessoal, estamos chegando, a rapiraca, segura no alicate, que ela, aí, tem uma cravadinha, aí, vamos lá, chegando, já não é rapiraca, bacana, 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 vamos parar no hotel ali, vamos ter mais um, mais um vídeo, mais um show, tá lindo, vamos, 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 isso aí, grava aqui, eu tenho uma foto, é isso aí, pessoal, é, é, o cara é chato, é, só pedindo o básico, né, pessoal, é, o básico, o cara pede o básico, só pra, tem muita informação, o que, as vezes, o pouco é muito, né, o pouco já é, já é o bastante, adianta ficar, mandando muita coisa, que, as vezes, o pouco, o pouco já é, já é o muito, já basta, tá ótimo, não dá por mais nada, jogar a esquerda aqui, a direita aqui, exceto o hotel aí na frente, vou parar nesse hotel aí, mais um show aqui em Arapiraca, pessoal, de Maceió, pessoal, pelo que eu vi lá, né, vamos entrar aqui, vamos entrar, vamos entrando aqui no hotel, opa, chegando, bacana, é, 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 terminando a música, nós terminamos o vídeo, a todos, fiquem todos com Deus aí, muito obrigado, valeu!